Momento que antecede as penalidades. O time da Boa Vista, o time da Boa Vista nesse momento, faz a sua oração. Aqui a Santa Luzia, que lutou até o último minuto do segundo tempo. Agora, é sorte, é competência, as penalidades. Quem será o campeão 2017 da segunda divisão? Momento que antecede os pênaltis entre Santa Luzia e Boa Vista. Primeiro pênalti será cobrado para o time da Boa Vista. Primeiro pênalti para a Boa Vista, camisa de número 11. Primeiro pênalti para a Boa Vista, atenção, bateu direto. Perfeito, goleiro da Santa Luzia. Primeiro pênalti desperdiçado do time da Boa Vista. Vem o Renan, vem o Tripa, como é conhecido pela torcida da Santa Luzia. Vai o Renan, correu para a bola, atenção, vai o Renan, bateu no canto e gol. Renan, converte, faz para o time da Santa Luzia. 1 a 0 para o time da Santa Luzia nos pênaltis. Vai Stelso, vai Stelso para o time da Boa Vista. Vai Stelso, zagueirão Stelso. Correu para a bola o Stelso. Correu para a bola o Stelso. Na rede. Stelso faz o pênalti para o time da Boa Vista. Vem o Dásio, Dásio. Para o time da Santa Luzia. Segundo pênalti da Santa Luzia. Vai o Dásio, correu para a bola, Dásio no canto e gol. Continua da frente o time da Santa Luzia. 2 a 1 para o time da Santa Luzia. Mas o pênalti vai o Beto para o time da Boa Vista. Vai o Beto. Vai o Beto, vai correr para a bola o Beto. Atenção, vai o Beto. No cantinho. No cantinho com muita categoria. É o terceiro pênalti da Boa Vista. É o terceiro pênalti da Boa Vista. Vem mais um atleta da Santa Luzia. Evidentemente que o time da Boa Vista está torcendo. Para a Santa Luzia perder. Esse pênalti agora. Camisa de número 35 para o time da Santa Luzia. Vai para a bola. Converte. Bonito lá em cima, indefensável. Continua na frente o time da Santa Luzia. 3 a 2. É a decisão nos pênaltis da segunda divisão. O título 2017. Boa Vista e Santa Luzia. Finalidade para o time da Boa Vista. Correu para a bola. No meio do gol. Quase, quase defende o goleiro da Santa Luzia. É o quarto. É o quarto pênalti. Está na frente o time da Santa Luzia. Da Santinha. Quarto pênalti do time da Santa Luzia. Boa Vista fez. Joga a responsabilidade para a Santa Luzia. Correu para a bola. Defende o goleiro da Boa Vista. Telegrafou aí o atleta do time da Santa Luzia. Agora, tudo empatado. Reacende as esperanças do time da Boa Vista. O quinto pênalti pode ser decisivo. O quinto pênalti pode ser decisivo. Vai, cabecinha. Vai o cabecinha. Para o time da Boa Vista. Se prepara, cabecinha, pelo time da Boa Vista. Atenção, autorizou o Marciano Mato. Vai, cabecinha. Nunca tem gol. Jogou toda a responsabilidade agora para cima da Santa Luzia. Jogou a responsabilidade para cima do time da Santa Luzia. Porque agora precisa também fazer para ir para uma nova série. Precisa fazer agora o time da Santa Luzia. Pênalti decisivo para a Santa Luzia. É o quinto pênalti. Camisa de número 4. Capitão do time da Santa Luzia. Vai para a bola. Bateu no Catinha. Gol. Se safa o time da Santa Luzia. Agora numa nova série. Numa nova série. A série de 5 já aconteceu. Agora vamos para os alternados. Lá e cá. Evidentemente, se um fizer o outro perder. Aí já pode correr para a torcida. Já pode comemorar. Ali o árbitro, Marciano Matos. Que diga-se de passagem. Uma excelente, belíssima arbitragem. Camisa de número 6. Camisa de número 6. Da Boa Vista. Correu no meio do gol. Quase que defende o goleiro da Santa Luzia. Se ele tivesse ficado no meio do gol, teria defendido. Jogou a responsabilidade para cima do time da Santa Luzia. Para cima do time da Santa Luzia agora. Precisa fazer. Precisa fazer. Está nas mãos do goleiro da Boa Vista. Está nos pés do atleta da Santa Luzia. Correu para a bola no canto esquerdo. Bonito, bem batido. Goleiro no canto, bola no outro. É o sétimo pênalti. Sétimo pênalti. A série de 5. Agora nos alternados. Camisa de número 13. Da Boa Vista. Camisa de número 13. Da Boa Vista. Autorizou o Marciano Matos. Correu para a bola o atleta. Em cima. Lá em cima na rede. Indefensável. O pênalti do camisa número 13. Evidentemente. Que nós. Não sabemos. Os nomes dos atletas. Porque iremos transmitir somente. A partida oficial. A partida principal. Daqui a pouquinho. Entre Novo Cruzeiro. E Cruzeirinho Futebol Clube. Jogou a responsabilidade. A responsabilidade para cima. Do time da Santa Luzia. A torcida fica eufórica. A torcida fica torcendo. Vibrando. Fica vibrando. Querendo. Querendo. Que converta o pênalti. Vai. Está na mão do atleta. Está nas mãos dos pés. O atleta. O goleiro do time da Boa Vista. É campeão do time da Boa Vista. Campeão da segunda divisão. Campeonato 2017. Faz a festa. Faz a festa o time da Boa Vista. É campeão. Grito de campeão do time da Boa Vista. Nos pênaltis. Despacha o time da Santa Luzia. O goleiro. O goleiro. O goleiro. Homem do jogo. Vamos tentar. Se aproximar aqui dos atletas. O goleiro. Se aproximar aqui dos atletas. Leonardo. Sofrida nos pênaltis. Mas você além de estar na primeira divisão. Vitória. Aí nas penalidades. Parabéns Leonardo. Você merece. Obrigado Carlinhos. Foi um jogo muito difícil. Foi até mais difícil que eu esperava. Mas o importante é que a gente conseguiu o objetivo. Que é subir. E ser campeão. A gente foi. Jogou seis jogos. Não errou nenhum gol. Fomos campeão em vítima. Graças a Deus. Invicto. Invicto. O time. Da Boa Vista. Por aqui. A vibração. Agora a oração de agradecimento. Do time. Da Boa Vista. Enquanto o time. Da Boa Vista. Comemora. Do outro lado. Lá no fundo. A tristeza. Do time. Da Santa Luzia. E aqui. Os atletas. Cabecinha. Cabecinha. Por aqui. Cabecinha. Invicto. E campeão. Da segunda divisão. Dois mil e dezessete. Pela Boa Vista. Parabéns garoto. Obrigado Carlinhos. Boa noite a todos. Torcedor. Presente. Deca Caçaco. Hoje aqui no estádio. Ser campeão. Mas a segunda vez. Ano passado. Campeão pelo Ombreira. E dessa vez. Agora pela Boa Vista. Pela segunda divisão. Graças a Deus. Vai comemorar. Se Deus quiser. Valeu. Aí o Cabecinha. E aí o Cabecinha.